Marco Paulo está de luto após a morte do médico e amigo João Alves Cunha, o profissional que detectou o primeiro cancro do cantor nos anos 90, neste domingo 6 de novembro, dia em que completaria 65 anos. O artista já reagiu a esta dolorosa perda e mostrou-se de chocado. Sem ele não estaria cá hoje. Perdi o meu primeiro anjo da guarda, revelou ao Correio da Manhã. Fiquei muito chocado com a notícia da sua morte. O doutor Alves Cunha era o médico da família, mas era também um amigo a 35 anos, acrescentou. Posso dizer que era como se fizesse parte da família. É uma perda enorme para toda a gente, referiu. Marco Paulo recordou ainda que o primeiro sinal da doença oncológica que sentiu foi uma forte dor na perna, que o fez recorrer às urgências. Numa primeira fase deram-me uma injeção de anti-inflamatórios, mas quando eu vinha a sair do consultório, ele chamou-me de volta, fez-me nova apalpação e percebeu então que havia uma massa estranha no abdômen que estava a comprimir a horta. O cantor acabou por ser operado ao tumor dois dias depois. Marco Paulo está a lutar contra um cancro no pulmão e no dia 7 de setembro, realizou exames no hospital Cuvetejo para perceber o estado do temor. De acordo com o cantor, as notícias são animadoras. Fiz análises, exames, tive uma consulta e os resultados apontam para uma normalização da situação. O tumor não diminuiu, mas também não aumentou, o que significa que a medicação está a fazer efeito. Vou continuar a fazê-la e a tomar injeções de 3 em 3 meses, contou Marco Paulo ao site da televisão. A 3 de outubro, o artista fez novos exames, de forma a acompanhar de perto a evolução da doença. Existe a impressão de que este novo problema de saúde é uma consequência do cancro de mama que eu tive, porque foi na mama direita e agora é no pulmão direito. E a grande preocupação dos médicos é de que não passe para outros locais do corpo, daí que seja importante estar sempre a ser vigiado, disse, revelando que tem sentido algumas reações secundárias provocadas pela medicação, como a zia.